Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Nos Estados Unidos, presidenta Dilma Rousseff apresenta oportunidades de investimentos no Brasil e anuncia que nos próximos 15 anos o governo brasileiro vai eliminar o desmatamento ilegal. E mais, país terá a primeira fábrica de equipamentos para a radioterapia da América Latina. E tocha olímpica Rio 2016 é apresentada ao mundo. O Notícias da Semana começa agora. Nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff viajou aos Estados Unidos. Um dos objetivos foi apresentar aos norte-americanos as oportunidades de investimentos no Brasil, como as novas concessões em infraestrutura. O primeiro compromisso foi um seminário com empresários e investidores em Nova Iorque. O seminário reuniu quase 500 empresários de áreas como construção civil, engenharia, serviços, além de consultores, concessionários e representantes do setor financeiro. A ideia é divulgar as oportunidades no Brasil e atrair investimentos. Os empresários queriam saber mais sobre o plano de investimentos em logística, apresentado no início deste mês em Brasília, e que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Os detalhes do plano foram apresentados pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que destacou a importância das obras para o novo ciclo de crescimento do país. Estamos em uma fase de transição e de ajuste. Estamos em uma fase de transição por causa das mudanças na economia mundial e as mudanças no Brasil em si. Há novas demandas da sociedade brasileira, há novas restrições que o governo brasileiro está enfrentando, tanto do ponto de vista da mudança climática, que coloca pressões sobre os preços de energia, e mudanças sociais. Temos uma classe média cada vez mais sólida e isso pressiona as suas demandas, aumenta as demandas deles quanto à qualidade dos serviços públicos. A nova etapa do Programa de Investimentos em Logística dá continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Do total de investimentos previstos, R$ 69 bilhões vão ser aplicados entre 2015 e 2018, e o restante a partir de 2019. Em rodovias vão ser investidos mais de R$ 66 bilhões, em ferrovias R$ 86 bilhões e R$ 400 milhões. Já os portos devem receber R$ 37 bilhões e R$ 400 milhões, e R$ 8,5 bilhões vão ser aplicados nos aeroportos. No discurso que fez no encerramento do seminário, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil está construindo as bases para o novo ciclo de crescimento econômico, adotando medidas para o controle da inflação, buscando o equilíbrio fiscal e incentivando os investimentos e o aumento da produtividade. Assim como os Estados Unidos, nós temos muitas semelhanças. O Brasil é um país continental, como os Estados Unidos. Nós temos um grande mercado consumidor, somos uma economia de mercado, temos tradição de transparência, respeitamos contratos e temos uma institucionalidade bastante forte no que se refere à segurança jurídica. O Brasil considera que todos os grandes investidores, os pequenos e os médios, de todas as regiões do mundo, são muito bem-vindos. Ainda em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff falou em entrevista coletiva sobre a importância de incluir os Estados Unidos nos projetos brasileiros de infraestrutura. Onde é que a participação é menor dos Estados Unidos? É menor nessa área de infraestrutura. Porque se você for ver, o maior estoque de capital no Brasil é americano, são 116 bilhões de dólares. Mas se você olhar na infraestrutura, a presença maior é de investidores europeus e asiáticos. E é menor a presença de investidores de origem nos Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos vão trabalhar juntos para limitar o aumento da temperatura global. Os dois governos se comprometeram nesta semana em Washington em ampliar em 20% até 2030 a participação de fontes renováveis na matriz de energia elétrica dos dois países. O Brasil se comprometeu também em recuperar nos próximos 15 anos 12 milhões de hectares de florestas e eliminar o desmatamento ilegal. Em Washington, uma série de acordos em várias áreas foram assinados entre os governos brasileiro e americano. No setor agrícola, foi aberto o mercado americano para a carne bovina e natura brasileira. No turismo, o Brasil deve aderir, até meados do ano que vem, ao Global Entry, mecanismo que facilita a entrada de viajantes frequentes aos Estados Unidos. Na Previdência Social, um acordo vai permitir que contribuições por parte de trabalhadores tenham validade nos dois países. No setor de defesa, Brasil e Estados Unidos vão compartilhar informações, serviços e tecnologia. Na educação, foi firmado o compromisso de ampliar a cooperação em educação técnica e profissionalizante. O presidente Obama e eu conversamos também bastante sobre educação. Considero que a educação para o Brasil garante dois ganhos. Um ganho que é a inclusão social permanente. E o segundo é o salto qualitativo na nossa competitividade em direção à economia do conhecimento. Por isso, é com satisfação que, para nós, o acordo de cooperação em educação técnica e profissionalizante entre o MEC e o Departamento de Educação dos Estados Unidos deve ser saudado. Entre as ações concretas, o Brasil vai implementar políticas para a eliminação do desmatamento ilegal e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Já os Estados Unidos vão reduzir, até 2025, 28% das emissões de gases ligados ao aquecimento do planeta. Os dois países também se comprometeram em aumentar, individualmente, até 2030, 20% de fontes renováveis para gerar energia elétrica, além da geração por meio da água. Eu saúdo essa decisão pela importância que ela tem na redução das emissões de gases de efeito estufa e no nosso compromisso de manter, sem sombra de dúvida, o meio ambiente e a redução da temperatura impedindo que ela aumente mais do que 2 graus. Brasil e Estados Unidos também vão iniciar estudos para uniformizar as patentes entre os dois países, o que pode elevar o comércio. Há da parte do governo americano uma compreensão de que os fluxos de comércio e investimento podem ser muito ampliados, inclusive numa perspectiva de que o comércio bilateral possa dobrar em 10 anos, é algo absolutamente factível. O presidente norte-americano, Barack Obama, defendeu que o Brasil é um forte parceiro dos Estados Unidos e uma potência mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam interessados como somos, em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-los sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. E na Califórnia, a presidenta Dilma Rousseff também discutiu a importância de ampliar as parcerias na área de educação e o intercâmbio de pesquisadores brasileiros e americanos. A cooperação educacional esteve entre os temas tratados pela presidenta Dilma Rousseff com a presidenta da Universidade da Califórnia, Janete Napolitano. Nós tivemos de manhã uma reunião com o pessoal, principalmente a CEO da Universidade da Califórnia e dois, o reitor e um professor da área de engenharia que dirige o centro de engenharia. Para o que? Para fazer uma parceria entre os institutos brasileiros e a Universidade da Califórnia, tendo em vista várias áreas importantes, inclusive tanto na engenharia, como é o caso da engenharia de algoritmo, quanto em várias outras áreas, principalmente em renováveis, solar e a própria eólica. Os Estados Unidos são o destino preferido dos estudantes brasileiros que vêm ao país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Mais de 22 mil estudantes do Brasil fazem ou fizeram um curso em universidades norte-americanas desde que o programa Ciências Sem Fronteiras foi criado em 2011. Outras 10 mil bolsas já foram autorizadas e são nas universidades da Califórnia que estão a maior parte dos brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, são mais de 1.600 bolsistas desde a criação do programa. 54% são alunos da graduação, 45% da pós-graduação e 1% de outros cursos. Carlos é bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Ele faz o pós-doutorado em Engenharia Aeronáutica Espacial na Universidade de Stanford. A ideia do meu projeto aqui é fazer parte da equipe do laboratório do Departamento de Espaço e Aeronáutica, onde a gente vem trabalhando no desenvolvimento de ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de aeronaves mais eficientes, do ponto de vista tanto do consumo de combustível quanto do conforto de cabine para os passageiros e também para a diminuição de ruído das aeronaves. Eu estou aqui faz apenas um mês, mas já é possível ver a excelente qualidade da universidade e as grandes oportunidades que a gente tem quando desenvolve o trabalho por aqui. No mês passado, o Brasil exportou mais do que importou, o que significa que o resultado da balança comercial brasileira foi positivo. É o melhor resultado para meses de junho desde 2009. O Brasil exportou mais do que importou em junho deste ano. A soma dos valores dos produtos exportados deu 19 bilhões e 600 milhões de dólares, 4 bilhões e meio a mais do que o valor total das mercadorias importadas. Essa diferença entre as exportações e as importações, o chamado saldo da balança comercial, foi o melhor resultado para meses de junho desde 2009. No acumulado do ano de 2015, as exportações somam cerca de 94 bilhões e 300 milhões de dólares, o que também supera o valor das importações. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, apesar de uma queda nos preços, houve aumento na quantidade de produtos exportados, como no caso da carne de frango e da soja em grão. A tendência para o segundo semestre, de acordo com o governo, é de melhoria na balança comercial. Os preços não caem mais. A queda dos preços ocorreu no segundo semestre do ano passado. E as quantidades estão fortes. A soja e os produtos agrícolas é uma coisa sazonal, ele entra forte no meio do ano, mas tem outros produtos que não estão sujeitos a essa sazonalidade, como o minério de ferro e o petróleo. O petróleo cresceu mais de 80% no semestre e esperamos que continuem os embarques robustos para os próximos meses. Foi divulgado nesta semana o plano de negócios da Petrobras, que vai orientar de que forma serão utilizados os recursos da empresa nos próximos quatro anos. Nesse período estão previstos investimentos de cerca de 130 bilhões de dólares. A Petrobras, que tem o Estado brasileiro como o maior acionista, atua na exploração e produção de petróleo e gás, refinaria e também no abastecimento e distribuição de combustíveis. Até 2019, a empresa deve investir 130 bilhões de dólares. E a prioridade serão os projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil, em especial nos campos do pré-sal já descobertos. Isso significa mais plataformas instaladas. Neste setor, serão investidos 83% do total de recursos. Nas demais áreas de atuação da empresa, os investimentos serão destinados à manutenção de operações e projetos relacionados ao escoamento da produção de petróleo e gás natural. As metas de investimento e produção para os próximos quatro anos caíram em relação ao plano anterior, pois, segundo a empresa, o objetivo é diminuir dívidas e gerar valor para os acionistas, que hoje chegam a quase 800 mil. O plano de negócios e gestão da Petrobras é atualizado todos os anos. 13 estados e o Distrito Federal considerados livres da febre afetosa podem se habilitar para exportar carne bovina fresca para os Estados Unidos. A negociação foi concluída nesta semana. De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, A expectativa é que em cinco anos o Brasil esteja exportando 100 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos. A medida encerra a negociação de mais de 15 anos entre os dois países. O Brasil vai passar a produzir equipamentos para radioterapia. Será a primeira fábrica do setor na América Latina. Um acordo assinado autoriza a transferência de tecnologia da produção de aceleradores lineares utilizados no tratamento de câncer. Agora serão mais aparelhos e hospitais capacitados para atender aos pacientes. Este é um acelerador linear, o principal aparelho utilizado em radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer. Atualmente, o Brasil possui 261 aparelhos como esse no Sistema Único de Saúde. Mas em breve, esse número vai aumentar. Um acordo assinado pelo Ministério da Saúde com a empresa Varian Medical Systems vai permitir a construção em Jundiaí, em São Paulo, de uma indústria para produzir o equipamento. A previsão é de que a fábrica inicie atividades em dezembro de 2018. Atualmente, tanto os aparelhos quanto as peças e os programas utilizados na radioterapia são importados. O acordo para a construção da fábrica foi um compromisso firmado pela Varian depois que o Ministério da Saúde acertou com a empresa uma compra de 80 aceleradores lineares para o SUS. Segundo dados do fabricante, um acelerador linear como este tem a capacidade de atender em média 50 novos pacientes por mês. Isso significa que com as 80 máquinas adquiridas pelo Brasil por ano, cerca de 48 mil brasileiros com câncer vão passar a ter acesso ao tratamento. O tratamento do câncer vai ser feito de maneira mais rápida, mais perto da casa onde as pessoas vivem. Muitas pessoas às vezes têm que mudar de estado. Tinha que vir da região norte para o Rio, para Brasília, para São Paulo, para Belo Horizonte, para poder contar com o atendimento. Então nós vamos descentralizar o atendimento e atender com mais qualidade em um tempo cada vez menor. Quando a gente fala de câncer, o diagnóstico precoce, o início do tratamento, o mais rápido possível e de uma maneira com qualidade, ele é decisivo para poder definir qual é o prognóstico. Além da compra das 80 máquinas e da instalação da fábrica, a Varian vai ser responsável por repassar a tecnologia para o Brasil. É o acordo de compensação tecnológica. O que significa? Significa que nós fazemos a compra dos equipamentos e, em contrapartida, a empresa vencedora instala no Brasil a fábrica que vai não apenas passar a produzir os equipamentos, mas garantir a manutenção e transformar a partir deste processo também uma aprendizagem, ou seja, uma transferência de tecnologia. As moradoras de Brasília, Nicolina e Clarecides estão em tratamento de câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília e sabem bem a importância de um bom sistema de radioterapia. Que ela venha rápido, porque tem muitos cancerosos por aí que precisam de tratamento e não teve a oportunidade, a felicidade que nós aqui estamos tendo. É muito difícil esse tratamento do câncer, é muito doloroso, é muito difícil. Então, assim, se todos os hospitais daqui tivessem esse aparelho, seria excelente. Faltam menos de 400 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E nesta sexta-feira, a tocha olímpica foi apresentada ao mundo. Um dos símbolos mais tradicionais do campeonato, a tocha, vai ser acesa no ano que vem e vai percorrer várias cidades do país. Na cor branca e cheia de curvas, com detalhes e cores que expressam a natureza exuberante do Brasil. Essa é a tocha Olímpica Rio 2016, apresentada pouco mais de um ano antes do início dos Jogos. Essa tocha, ela entra para a história com muita força, muita energia e muita representação dos grandes signos da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela é mais brasileira, com certeza, por ser nossa e por ela ter essas cores nossas, né? Ela tem um design lindo, quer dizer, ela é leve, ela é clean e tenho certeza que vai carregar toda essa esperança, essa esperança, essa motivação toda que o povo brasileiro tem de natural. Então, com certeza, é mais bonita. Durante o lançamento, o público teve a oportunidade de conhecer bem de pertinho a tocha do Rio 2016 e até tirar foto para guardar a recordação desse que é um dos símbolos máximos dos Jogos Olímpicos. No ano que vem, o tradicional revezamento da tocha vai percorrer 20 mil quilômetros de norte a sul do país durante os 100 dias que antecedem o início dos Jogos no Rio. Ao todo, o símbolo olímpico vai passar por cerca de 300 municípios e pelas mãos de 12 mil pessoas. Como manda a tradição, a tocha vai ser acesa em Olímpia, na Grécia, berço dos Jogos, em maio de 2016. Depois, segue de avião para o Brasil. Por aqui, o ponto de partida do revezamento será Brasília. A partir daí, segue pelo centro-oeste, viaja para o nordeste, norte, sul e, por fim, a região sudeste. O ponto final é o Maracanã, palco da abertura dos Jogos no Rio, no dia 5 de agosto. Ao participar do lançamento da tocha olímpica, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil estará no centro das atenções do mundo. Estamos confiantes que nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica, que vai assinalar uma página de paz, prosperidade e entendimento entre os povos do mundo. E também uma página muito importante na história do nosso povo. A presidenta também anunciou que, no mês que vem, estão previstos 45 eventos teste nas instalações que vão receber os Jogos. E o ministro do Esporte fez um balanço das obras. As obras estão boas, estão dentro de um cronograma. Nós temos algumas, inclusive, já bem avançadas no nível de maturidade delas. Ou seja, o Rio ganha um grande legado, um grande legado material. E esses equipamentos, muitos deles, ficarão de forma definitiva. O que vai fazer do Rio, portanto, uma cidade que vai ter tudo o que há de mais moderno, não somente para a iniciação esportiva, mas para os atletas de alto rendimento. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do governo federal. O Notícias da Semana fica por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma